Soninha, paulistana, mãe de três filhas, comunicador experiente. Eleita com mais de 50 mil votos, é a vereadora mais querida de São Paulo. Quem disse que ela não pode ser prefeita? A distribuição de pessoas, atividade econômica e serviços públicos em São Paulo é muito desigual e injusta. Pra gente ter uma cidade mais equilibrada, mais saudável, sustentável e feliz, é preciso reconfigurar o território. O centro de São Paulo tem água e esgoto, tem transporte público, tem hospitais e escolas, praças e parques, teatros e bibliotecas e cada vez menos gente morando. A região central perdeu 400 mil pessoas nos últimos 11 anos e agora tem prédios abandonados se deteriorando, terrenos subutilizados e ruas desertas à noite, enquanto a periferia continua inchando. O poder público precisa permitir, estimular, garantir que pessoas de todas as classes possam morar no centro, morar perto. E aí a periferia pode parar de crescer pra cada vez mais longe, em direção às áreas verdes. Como fazer isso? Investindo diretamente na periferia, criando infraestrutura, serviços públicos, incentivando atividade econômica pra que surjam postos e oportunidades de trabalho e no centro desapropriando, produzindo moradia e criando regras pro mercado, obrigando, restringindo, incentivando conforme o caso, concedendo crédito, financiamento, subsídios pra repovoar a região central. A gente explica melhor o nosso site. Quem disse que São Paulo não tem mais jeito? Quem disse que a política não tem mais jeito?